Louvado seja Deus, já estamos ao vivo nesse momento, quero aqui esperar um pouco aí as pessoas irem entrando para que nós possamos iniciar esta live, esse momento formativo. Quero já agradecer a participação de todos e a divulgação que cada um de vocês fizeram, os que divulgaram esta formação, os que divulgaram aí para os seus amigos no WhatsApp e em tantos meios de comunicação atual. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Nós vamos falar hoje de um tema muito delicado, desde já afirmo com toda clareza que existem pessoas bem mais capacitadas, intelectualmente falando, do que eu para tratar do assunto, mas o fato da existência de pessoas mais intelectuais não quer dizer que nós não devamos fazer nossa parte, né? Não devemos fazer nossa parte. Então, que nós possamos ter uma profunda concentração. Essa live vai ser direcionada unicamente a formação. Então, eu peço que vocês prestem bem muita atenção, tá? Antes da gente dar início, se possível, você enviasse o nome da sua cidade e o nome do seu estado, de onde você está me assistindo, tá bom? Então, o nome da sua cidade e o nome do seu estado, certo? Para a gente também mandar um alô aqui e saber aonde os nossos vídeos estão chegando, tá bom? Então, tem pessoas aí já acompanhando, graças a Deus, já passando aí de 15 pessoas nessa tarde de domingo aqui no Instagram e não para de entrar pessoas, graças a Deus. Tem gente de São Sebastião do Passé, na Bahia, tem gente de Fortaleza, Ceará. Glória a Deus por isso, né? Que coisa boa. Tem gente de Marcos, Ceará, tem gente de Morrinhos, tem gente de Mucambo, em Marcos, Ceará, Lager do Pernambuco, Santana do Acaraú. Um abraço para cada um de vocês. Desde já aviso também que esta formação, ela vai ser colocada no YouTube, tá? No meu canal no YouTube, que hoje, né? Especificamente hoje, atingimos 70 mil inscritos no YouTube, graças a Deus, né? Estamos conseguindo aí ter uma produtividade muito grande na evangelização, graças a Deus. 70 mil é muita gente, né? Amém? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa formação. Então, na medida que as pessoas forem entrando, elas vão pegando o fio da miada, né? Como diz aqui no Ceará. Se porventura alguém entrar depois e perder o início, teremos essa formação salva no YouTube, tá bom? Então, vamos primeiramente fazer uma oração inicial, para que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus possa vir em nosso auxílio. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Santíssima, pedimos a Tua poderosa intercessão, para que essa formação possa ser conforme o querer de Deus e que os nossos corações estejam abertos para receber o impacto da verdade e acolhê-la com muito amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a Sua esvoz entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido povo de Deus, eu estarei hoje aqui falando sobre a crise após o Conselho Vaticano II. Segundo, a crise que nós estamos presenciando atualmente, a crise que tem ferido muitos corações. Não é fácil presenciar o que nós estamos presenciando hoje dentro da igreja. Desde já, eu quero avisar que o objetivo central desta formação é a verdade. O ensino da verdade. Ensino esse que está acima de nossas conclusões próprias. Ensino da verdade absoluta que supera qualquer achismo. Então, nós vamos falar sobre a crise após o Conselho Vaticano II. E desde já, eu quero afirmar que eu não vim aqui ensinar você a odiar os padres, os bispos, e nem te ensinar a olhar para o Santo Padre, o Papa, como uma herege. Existe uma diferença muito grande de ser um católico conservador tradicional do que um tradicionalista. Esses tradicionalistas radicais que acabam gerando nas pessoas um pensamento anticlerical. Podemos dizer assim. Contra o clero, como se a Santa Igreja hoje estivesse perdida. Como se não existisse verdadeiramente o Papa. Então, não é essa a minha visão, não é esse o meu objetivo das considerações que irei fazer aqui. Desde já, também, afirmo que me disponibilizo a ter um diálogo com quem for referente a todas as argumentações que eu irei apresentar aqui. Se alguém quiser refutá-las, se forem capaz de refutá-las, fique à vontade. Não fujo do conflito argumentativo, porque enxergo a produtividade do mesmo para o nosso crescimento intelectual. Crescimento esse que aprimora a nossa fé. Amém? Então, aqui são algumas considerações prévias que eu tenho que dar, porque eu sei que padres irão assistir essa formação, bispos, e digo aos mesmos que estou disposto a escutar qualquer tipo de refutação, qualquer tipo de argumentação contrária ao que eu irei expor aqui. E, na realidade, o que eu irei dizer aqui não é algo sem fundamento. Irei fundamentar minhas argumentações nos fatos existentes e também aqui em frases de santos da igreja que deixam muito bem claro o que nós estamos aqui abordando, tá certo? Meus irmãos, existiu um conselho na igreja, o Conselho Vaticano II. Eu não vou aqui especificar tanto a questão de quanto tempo, quem estava lá, dizer nome por nome, não. Mas, a partir desse concílio, que foi o Conselho Vaticano II, a igreja entrou em uma crise. Crise esta que nós podemos perceber, quando nós olhamos para a realidade do Brasil, e não somente do Brasil, mas no mundo todo, a gente presencia uma forte influência da teologia da libertação, pensamentos comunistas infiltrados dentro da Santa Igreja. Nós percebemos que existe uma monstruosa criatividade em alguns sacerdotes para acrescentar na Santa Missa o que eles não devem acrescentar. E isso tudo ganhou muita força a partir do Conselho Vaticano II. Não estou dizendo que a crise existente hoje é a primeira, não. A igreja, no decorrer de dois mil anos de história, ela teve diversos momentos de crise. E crises intensas, ao ponto de existir derramamento de sangue até. Então, existe essa crise, não é a primeira e acredito que não será a última, né? Vai existir muita coisa ainda pela frente, pelo menos creio eu, né? Mas o fato de eu acreditar, não quer dizer que isso irá acontecer. Mas, vamos falar sobre a crise atual. Aconteceu o Conselho Vaticano II, o objetivo, né? E eu quero falar aqui sobre o objetivo do Conselho Vaticano II e o que foi que deu errado. Desde já afirmo também que eu, como leigo e fiel católico, eu posso ter essa análise crítica, sim. Primeiro, pelo fato de o Conselho ter sido meramente pastoral. Segundo, que o Código de Direito Canônico me permite fazer essa análise crítica, está lá no Cânon 212, tá? Então, antes de vir aqui algum sacerdote ou algum bispo e já me enxergar como um sismático, um rebelde, Eu quero deixar bem claro que eu posso, sim, fazer isso, desde que não me falte a verdade, desde que não me falte a prudência. Então, nós temos hoje uma situação clara que a crise é um fato. O Conselho Vaticano II, ele teve um objetivo, tanto que São João XXIII quis abrir as janelas, as portas do Vaticano para que um novo sopro do Espírito Santo adentrasse dentro da Santa Igreja. Eu não quero aqui pecar pelo juízo temerário ao ponto de olhar o Conselho Vaticano II e pensar assim, Poxa, o Conselho, ele teve o objetivo de destruir almas. Não, de forma alguma. O Conselho Vaticano II, ele teve o objetivo de transmitir a doutrina da Igreja com uma linguagem atual para mudar a vida do homem atual, para possibilitar ao homem atual um entendimento melhor sobre a doutrina da Santa Igreja. Sendo que, nesse esforço de comunicação do Conselho Vaticano II, nesse esforço de ter uma linguagem atual para o homem atual entender a história bimilenar da Igreja, acabou que o Conselho, gerando uma visão ambígua. Algumas pessoas olham hoje para essa realidade, principalmente em suas paróquias. O Conselho Vaticano II possibilitou para os padres terem uma criatividade selvagem até, dentro da liturgia, dentro de suas conclusões doutrinárias. Então, o Conselho, ele teve o objetivo de ter um novo sopro do Espírito, de ter uma comunicação mais atual ao homem atual. Não quero dizer aqui que o Conselho, ele foi somente negativo. Não. Teve produtividade, sim. Mas o fato que existe uma crise do Conselho Vaticano II para cá, isso aí ninguém pode negar. Para vocês terem ideia, agora a economia de Francisco, né? Um dos palestrantes centrais desse evento foi Leonardo Boffi. Um verdadeiro herege ter a oportunidade de dar uma palestra num evento de, podemos dizer, de uma importância muito grande. Um evento que é visto pelo mundo. Aí coloca quem? Um herege para dar uma palestra. Para você ver o grau da crise que existe hoje dentro da igreja. Você vê missa sendo celebrada com a participação de macumbeiros. O sincretismo religioso gritando. Então, o Conselho, ele teve um objetivo, mas muitas pessoas se apoiando no Conselho Vaticano II e em sua linguagem ambígua, desenvolveram criatividades monstruosas, deturpando, assim, a liturgia, deturpando a doutrina da igreja, deturpando a verdade. E daí, meus irmãos, o objetivo e o que deu errado é justamente isso. O Conselho, ele teve um esforço de ter uma comunicação atual da igreja para com o povo, para com o mundo. E, dentro do Conselho, tinha a presença de pastores protestantes opinando. Tanto que tem uma foto com a presença de, por volta de sete pastores protestantes, opinando naquilo que é o interno da igreja católica. Dentro do Conselho Vaticano II, teve a presença de padres, de sacerdotes, de bispos, com a mentalidade da teologia da libertação. E essas pessoas tiveram espaço argumentativo. Elas tiveram espaço para opinar nas mudanças que iriam acontecer a partir do Conselho Vaticano II. E aqui está o problema. Que eles conseguiram, de fato, se infiltrar dentro da igreja. Eles conseguiram, de fato, ter oportunidade de opinar. Eles tiveram oportunidade de cooperar com mudanças. Como é que você consegue enxergar isso de forma produtiva? Não dá. Não dá para você enxergar isso de uma forma positiva. Isso foi negativo. Isso foi negativo. Agora, nós precisamos destacar que o Conselho, ele foi meramente pastoral. E nós não podemos dizer que o Conselho não deve ser criticado. Dizer que não é criticável. Porque nenhum padre ou bispo, ou seja lá quem for, pode afirmar que nós não podemos criticar, fazer uma análise crítica disso. Podemos sim. E aí você vê a participação da teologia da libertação, pessoas que têm uma mentalidade marxista, uma mentalidade comunista, socialista. Aí você vê pastores protestantes dentro do Conselho Vaticano II para poder opinar, para ter espaço argumentativo. Como é que nós vamos olhar para isso de forma produtiva? Não dá. Não dá. Resultado é o que nós estamos presenciando hoje. Cadê a CNBB? E falo isso, gente. Sabendo que serei proibido de pregar. Sabendo que renovação carismática não vai mais querer me dar carta de recomendação. O problema é de vocês. A gente está presenciando aí uma omissão clara da CNBB. Cadê a CNBB para se posicionar contra o comunismo? Cadê a CNBB para se posicionar contra os absurdos que fazem hoje com a liturgia? Mas não. Você vai olhar para a CNBB, está lá encontros petistas. Encontros com pessoas do Movimento Sem Terra. Que são pessoas que têm uma mentalidade revolucionária, que têm uma mentalidade contra a sã doutrina da igreja. Você vai ver uma CNBB abrindo as portas para o socialismo, para o comunismo. Você vai ver uma CNBB que tem uma clara submissão ao que não é católico. E por que que os leigos hoje não falam isso? Muitos. Porque tem medo. Medo de serem proibidos. De pregar. E eu estou falando isso aqui sabendo que irá acontecer uma reação para me proibir, para me caluniar, muitos. Mas eu não posso ficar mais calado. Gente, nós estamos presenciando Leonardo Boffi sendo chamado para uma palestra em evento da igreja. Cadê a consideração dos posicionamentos do cardeal Hatzinger contra esse homem? Cadê o esforço apologético por parte do clero? Hoje a gente conta nos dedos os padres que pregam a verdade e a apologética. Muitas missas hoje que você vai, está lá o padre falando de dengue e com maior dedicação. Está lá falando de coronavírus com maior dedicação. Está lá falando somente do social. Enquanto que a pregação do verdadeiro evangelho vai sendo colocada de lado. A doutrina da igreja é vista por esses modernistas como algo que afasta as pessoas. Que assusta as pessoas. Então o objetivo do Conselho Vaticano II foi um. E o que está acontecendo por parte de muitos que se apoiam, né? Vou colocar aqui entre aspas, no Conselho Vaticano II, é algo completamente contrário ao objetivo na essência do Conselho em si. Entendeu? Então você vai lá na Santa Missa querendo ouvir a palavra de Deus, querendo ouvir sobre a doutrina da igreja e você vê um padre falando sobre falta d'água, falando sobre dengue, falando sobre coronavírus, falando de doar cestas básicas e etc e tal. Ok, não estou dizendo que esses assuntos não devem ser mencionados. Sim, mas a partir do momento em que se colocam esses assuntos no lugar da pregação da evangelha, no lugar da pregação da sã doutrina, você já fica com a orelha em pé, né? Se você tem um sacerdote na sua paróquia que fala muito, muito, muito em projeto social, que fala muito em dengue, que fala muito em doenças existentes na atualidade, que fala muito em doar cesta básica e etc. Não estou dizendo que é errado falar disso, mas se fala demais já fica logo atento, porque você pode ter um adepto à teologia da libertação na sua paróquia. Agora você vai conversar com esses padres sobre a existência de demônio. Muitos dizem que demônio não existe. Que a psicologia atual explica a questão da existência do demônio. Que na verdade não é o demônio, não é um ser. São sentimentos de rebeldia. Isso é que é o demônio. O demônio não é um anjo decaído. Ou seja, eles vão contra o catecismo da igreja, que lá no número 414 vai falar claramente que o demônio é um anjo decaído. Esses sacerdotes, adeptos à teologia da libertação, eles enxergam os conservadores como os grandes rebeldes da atualidade, aí vai lá e proíbe o cara de pregar. Vai lá e faz uma nota na diocese proibindo o cara de pregar. Por quê? Porque eles não querem que você, você católico, muitos padres e bispos na nossa atualidade não querem que você entenda a crise que existe na igreja hoje. Eles não querem que você tenha um real entendimento apologético genuíno. Eles não querem. Eles querem que você seja uma pessoa que diz assim, ah, se o Papa ensinar o errado, eu tenho que obedecer porque é o Papa. Não. Se até o Papa ensinar algo de errado, eu não devo obedecer ao Papa. Porque a verdade não é o Papa. A verdade é Cristo. A verdade é a doutrina da igreja. Então, se o Papa falha em seus posicionamentos, ele é criticável, sim, e você não está pecando por isso. E nós não devemos ser submissos a ele. Então, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês era isso, a questão do objetivo. Tá lá. Como objetivo do concílio, o novo sopro do Espírito. Depois do Conselho Vaticano II. A quantidade de sacerdotes que deixaram o sacerdócio. A quantidade de conventos que fecharam as portas foi assustadora. A quantidade de heresia pregada, de heresia pregada nas homilias é assustadora. Agora, embora que tudo isso esteja acontecendo, a igreja, ela não acaba. O demônio não está prevalecendo. Porque a verdade que Jesus disse, ela nunca vai ser ultrapassada. Jesus disse que as portas do inferno jamais iriam prevalecer. Então, embora exista essa crise, embora que exista essa situação, a verdade prevalece. Gente, a influência da maçonaria dentro do Conselho Vaticano II é assustadora. Eu, particularmente, estive em uma capela aqui no Estado do Ceará que na calçada da capela tinha um símbolo da maçonaria. Para você ter noção de como teve a influência da maçonaria dentro do Conselho Vaticano II. Como teve a influência protestante. Como teve a influência da teologia da libertação. Isso é um fato, não dá para negar. E você não precisa ser tradicionalista, extremista, para você enxergar isso. Pessoas da renovação carismática que têm seriedade enxergam isso. Pessoas das novas comunidades, esses movimentos que surgiram do Conselho Vaticano II para cá, muitos estão enxergando isso. E o objetivo que o Conselho teve, já nos seus documentos, que estão lá falando que é essa questão da nova linguagem, do novo sopro do Espírito Santo, e etc. A gente vê claramente que o resultado do Conselho Vaticano II não foi somente negativo, teve suas positividades, mas gerou-se um conflito argumentativo interno dentro da igreja muito grande. Tanto é que Dom Marcelo Lefreve, né? Dom Marcelo Lefreve, ele teve um posicionamento contra o Conselho. Eu não considero que foi prudente a forma que ele analisou as atitudes que ele teve diante da situação. mas, em partes, muitos posicionamentos de Dom Marcelo, é produtivo, é considerável, porque a gente presencia claramente que, no Conselho Vaticano II, muitos quiseram apresentar uma doutrina contrária a doutrina de sempre. Muitos quiseram apresentar isso. Então, gerou-se um conflito, gerou um desentendimento, e assim nasceu a fraternidade sacerdotal São Pio X, e etc., de tantos outros movimentos tradicionalistas, que hoje têm uma clara oposição ao Conselho Vaticano II, e possuem diversas argumentações contra o Conselho Vaticano II. Então, é uma luta. Então, você vê hoje, né, que existe muita discussão, principalmente nas redes sociais, os leigos estão confusos, e se os leigos procuram os bispos e os padres para conversar sobre esse assunto, a maioria não quer. Não, você tem que aceitar o que está agora e pronto. E já vão se saindo, você percebe claramente nos sacerdotes de hoje, nos padres de hoje, em sua grande maioria, uma impaciência muito grande de não querer ouvir você, de não querer ouvir uma crítica. E você vai falar sobre o assunto do Conselho Vaticano II, sobre teologia da libertação e tal, eles já saem, não querem. Já acham que você está sendo rebelde, já acham que você está sendo alguém que não quer andar em unidade com a igreja, e eles já vão lhe cortando. Pode mandar esse vídeo para o seu padre, se você quiser, para o seu bispo, eu não estou com medo de falar isso aqui. E se algum deles tem algo a rebater em argumentação, ótimo, estou aqui à disposição. estou aqui para quem quiser conversar comigo sobre isso. Quais os pontos que eu estou errando? Mostra. Mas não, o que existe é todo um esforço, certo? Todo um esforço para fugir desse assunto, para você não enxergar a crise que existe hoje. Gente, tem padres, bispos até, que admiram o trabalho da PJ, Pastoral da Juventude, que está lá cheio de coisas da macumba, do candomblé lá no meio. Como é que nós, católicos, iremos aceitar isso? Nunca. Existe uma influência herética em muitas homilias que você olha assim e diz, meu Deus, eu já fui para um evento pregar, eu e um grande amigo meu, não vou citar o nome dele aqui porque não pedi autorização, para o mesmo, a gente pregou o encontro todo, no final do retiro ia ter, teve a Santa Missa e o sacerdote na homilia, ele desmanchou tudo que a gente pregou, como? Falando heresia, falando heresia, infelizmente, e daí a gente ficou abismado com tudo aquilo, impressionado com tudo aquilo, porque como é que você prega um retiro inteiro e vai lá o sacerdote e fala um monte de heresia, fala um monte de coisas erradas e o povo lá sendo vítima, por quê? porque as pessoas não têm o entendimento doutrinário, então muitas das vezes tudo que o padre fala, elas já aceitam e pronto, entendeu? Elas já tomam por verdade e pronto, e não tem quem tire da cabeça delas porque o padre falou, ora, o fato de o padre ter falado não quer dizer que seja verdade absoluta, você tem que analisar, você tem que ver se aquilo de fato tem fundamento, então meus irmãos, a existência da crise é um fato, certo? Existe uma influência herética hoje, existe essa influência herética, peço paciência aqui aos irmãos do Face, porque o meu celular caiu aqui a transmissão no Instagram e eu estou retornando, mas eu peço a vocês como católicos de verdade, como pessoas que querem realmente ter o compromisso com a Santa Igreja, estudem a doutrina da Igreja para vocês não serem enganados, estudem o Catecismo da Igreja para vocês não serem enganados, porque a influência herética que existe hoje, até mesmo dentro do clero e podemos dizer que principalmente no clero que hoje é o foco, né? Existe hoje todo um investimento para que o clero seja corrompido, porque é muito mais fácil perder as almas para o demônio o clero sendo corrompido. O clero, ele por ser responsável pelo ensino, é justamente nele que há, é justamente no clero que há uma grande influência herética. O demônio, ele tem investido para corromper o clero ao ponto de o erro se estabelecer dentro da Igreja. Eu sei que as portas do inferno jamais iriam prevalecer, mas a existência dessa influência satânica é tão grande que São Pio X chegou a argumentar que os piores inimigos da Igreja estão infiltrados dentro dela. E quem são esses inimigos? ao ponto de São Pio X dizer que a pior de todas as heresias é o modernismo, né? Querem modernizar a doutrina, querem modernizar tudo, ao ponto de fazer com que as pessoas enxerguem a tradição da Igreja como algo ultrapassado. Então, do Conselho Vaticano segundo para cá, nós presenciamos um crescimento muito grande da teologia da libertação. Nós presenciamos um grande conflito argumentativo no interior da Igreja. Por quê? Porque deu brecha para essas pessoas. O Conselho deu brecha. e se você quiser mais provas contundentes referentes a isso, eu lhe mostro. Deu brecha, aconteceu muita brecha para que essas heresias se infiltrassem ao ponto, meus irmãos, de o Papa Paulo VI dizer que a fumaça de Satanás adentrou no tempo de Deus. A fumaça de Satanás adentrou no templo de Deus, disse Paulo VI, não sou eu que estou dizendo. Mas é tão notória a crise, é tão notória a influência da teologia da libertação, é tão notória a influência do erro no meio do clero, ao ponto de Paulo VI dizer que a fumaça de Satanás adentrou no tempo de Deus. então o que que acontece? Existe uma influência herética e um extremo mau comportamento dos padres e bispos referente a essas situações. Você vê a gente existe coisa pior do que a campanha da fraternidade aqui no nosso país. Você vai ver a campanha da fraternidade nossa nossa é assustador os temas e o contexto do que se aplica nos temas um socialismo expressões comunistas abertura para que pessoas de esquerda que são altamente contrárias à doutrina da igreja se expressem em período que a campanha da fraternidade existe. Vocês têm noção que a crise tomou proporção ao ponto de eles terem mais prioridade argumentativa do que os verdadeiros católicos. Ou seja, dar espaço para as mentalidades da teologia da libertação é trair a tradição da Santa Igreja Católica. Hoje o grupo da qual eu sou fundador é visto como sismático porque a gente não quis comungar com isso na paróquia queria nos obrigar vou colocar aqui o obrigar entre aspas a fazer um trabalho um trabalho para a campanha da fraternidade em que o contexto toda aquela estrutura do que se abordava na campanha da fraternidade do ano que a gente se recusou a fazer esse trabalho gente era coisa absurda então se a gente fosse fazer um trabalho dentro daquilo que estavam querendo o nosso posicionamento no período da campanha da fraternidade a gente ia refutar a gente ia argumentar contra eu disse não não vou fazer ah Daniel mas aí você está desobedecendo ao padre meu amigo entenda uma coisa cuidado com essa mentalidade de falsa obediência por obediência a gente tem que aceitar tudo o que o padre diz tudo o que o bispo diz não é assim a sua obediência primeiramente é a Deus e a sã doutrina se o seu padre o seu bispo até o papa ensinar algo errado nós não devemos obedecê-lo e a gente se recusou hoje o nosso grupo é visto como um grupo sismático dentro da diocese de São Brau hoje eu não tenho autorização da renovação carismática para pregar em nenhum lugar não tenho se quiser me levar para pregar no seu grupo você vai me levar como católico não como carismático porque eu não faço parte da renovação carismática não faço a obra missionária quebrou a sua a sua o seu vínculo com a renovação carismática a partir do momento que nós identificamos que muitas coisas que estavam acontecendo de fato não eram católicas pesquise estude meu irmão se aprofunde porque senão você vai ser mais um enganado mais um enganado diante de tantos absurdos que existem então veja o mau comportamento do clara é qual você vai falar sobre o conselho vaticano segundo eles não querem não querem lhe dar atenção já dizem que você é rebelde já vão emitir nota para te proibir de pregar e etc sem fundamento porque o que que acontece se você tem uma argumentação que prova que aquilo que está sendo praticado não é católico você deve dizer você sendo aceito ou não pelo sacerdote que está lhe ouvindo você tem que dizer é a verdade da igreja que eu estou dizendo não é uma coisa que eu inventei mas aí existe essa impaciência quantos padres hoje não tem a paciência de explicar aos fiéis o que de fato está acontecendo quantos bispos é a coisa mais difícil do mundo você ter um encontro com bispo hoje principalmente para tratar desse tipo de assunto e o que que acontece é mais fácil nos perseguir é mais fácil proibir oculta esse daí porque ele está tendo uma visão de ofender os sacerdotes não isso não é ofensa aos sacerdotes isso é um posicionamento crítico e uma crítica de forma construtiva estão dando brecha para heresia estão dando brecha para novidades que não pertencem à igreja católica e isso é fato gente tem gente fazendo missa afro você imagina uma missa cheia de tambor cheia de frutas pelo chão e pessoas que invocam entidades da umbanda dentro da missa tendo espaço para cantar suas músicas tem o diabo de uma música aí que é eu vou tocar minha viola eu sou o nego dançador o nego canta deita e rola você vê isso na pastoral da juventude gente meu Deus isso é um absurdo e a gente vê uma CNBB calada a gente vê padres calados por quê? porque não em nome de uma prudência nós vamos ter prudência né prudência isso é omissão isso é pecado isso é grave existem almas se perdendo nas enganações enquanto eles estão calados aí você vai pregar contra o pecado você vai pregar contra o demônio você vai pregar a verdade da doutrina aí o que é que dizem? esse pregador não dá certo porque ele é muito radical ele é muito radical não dá certo né? aí vem a situação dos leigos diante disso os leigos estão sendo proibidos de pregar os leigos estão sendo proibidos de pregar pelos sacerdotes os leigos que falam que tem essa visão tradicional da igreja que tem essa visão conservadora estão sendo proibidos injustamente então acontece no meio do clero um abuso de autoridade isso é fato existe um abuso de autoridade daí o padre vai lá e diz ó, você está proibido e pronto mas por quê? porque você falou isso de forma muito agressiva porque você não respeitou os padres você não respeitou o papa você não respeitou o bispo aí você pergunta mas qual foi o desrespeito que eu tive? apenas por expor a doutrina da igreja o pensamento conservador da igreja eu estou desrespeitando os padres e os bispos? lógico que não mas eles simplesmente acusam você disso e acabou faz lá um documento dizendo que você está proibido e acabou você não vai mais para nenhum grupo da renovação carismática porque para ir para o grupo da renovação carismática tem que ter uma cartinha de recomendação gente essa crise começou do conselho vaticano segundo para cá essa crise de autoridade essa crise de fé essa crise no interior da igreja entendeu? aí o que é que acontece? hoje os leigos estão estudando a doutrina com mais profundidade os leigos estão se aprofundando tem leigo que sabe mais do que os sacerdotes de doutrina isso é algo que você tem que olhar assim e dizer meu Deus então os leigos hoje estão estão aprendendo aí o que é que acontece? o leigo que estuda a doutrina que sabe da verdade vai lá para aquela determinada situação presencia uma heresia sendo dita e quem estuda a verdade parece que tem um detectorzinho assim ó que apita quando acontece de alguém falar uma heresia né isso aqui tá errado aí mas é o padre sim mas tá errado aí você vai lá para aquela determinada aquela determinada pastoral você presencia coisas erradas o que é que acontece? isso aqui tá errado isso aqui não é católico aí vai você ter a reação de falar você é proibido você é sismático você é um desequilibrado e aí muitos pregadores católicos hoje não tocam nesse assunto porque não querem perder agenda não querem perder as viagens de pregação mas é porque irmão nós temos que ser prudentes nós temos que ser prudentes sim quer dizer que ser prudente é ser omisso diante dos erros que tipo de prudência qual o tipo de entendimento de prudência que você tem na sua cabeça os leigos estão se levantando os leigos estão pregando muitos estão aí fazendo vídeos estão aí evangelizando falando a real situação da igreja hoje e esses que estão desenvolvendo esse trabalho estão sendo vistos como sismáticos estão sendo vistos como rebeldes estão sendo vistos como pessoas agressivas mas espera só pra você ver quanto mais o tempo passa que o povo vai conhecendo a verdade as mentiras vão sendo desmascaradas e a casa vai caindo para os modernistas e o povo não está mais refém de suas falas heréticas o povo não engole mais qualquer coisa não ah mas quem falou foi o padre tal ah mas quem falou foi o bispo tal até o papa se falar o que é errado não deve ser obedecido eu estava conversando com um bispo um bispo x não vou dizer o nome e ele disse se o papa errar ainda assim eu estou com o papa em seu erro opa não pode ser assim se o papa ensinar o que é errado chegar a ensinar o que é errado nós não devemos obedecê-lo porque pode acontecer em algum pronunciamento do papa ele errar pode sim e nós como verdadeiros católicos não devemos obedecê-lo e isso não é ser rebelde já teve papas que tiveram erros gravíssimos aí quer dizer que se o papa cometer um erro eu tenho que cometer o mesmo erro que ele não dá não é assim que é ser católico nós temos que ter um real entendimento sobre a infalibilidade papal para entendermos qual é os pronunciamentos do papa que eu devo obedecer e qual é aqueles que se fugir da realidade da doutrina da igreja eu devo rejeitar então isso é um fato não é ser rebelde não é ser desrespeitoso tá vamos lá aí você vai tentar conversar com um sacerdote você vai tentar conversar com um padre para explicar a situação da crise da igreja para fazer um posicionamento crítico eles já vão logo lhe cortando por quê? aí vem santo afonso de ligório no escrito dele no livro da selva ele cita um ensinamento de são gerônimo e eu quero citar aqui para vocês ele escreve assim são gerônimo pode dizer nenhuma besta há no mundo mais feroz que um mau padre olha só o que um santo da igreja diz quem está dizendo isso não é o daniel embora que o daniel vai ser o perseguido por ter gravado essa live né mas quem está dizendo isso não sou eu não filho santo afonso de ligório escreveu na selva a selva veja são gerônimo pode dizer nenhuma besta há no mundo mais feroz que um mau padre não existe nenhuma besta mais feroz do que um mau sacerdote na terra é por isso que são que o quinto vai dizer que os maus padres são a ruína do povo aí veja ele continua porque esse não se quer deixar corrigir você sabe porque que se tornar pior fera que existe na terra um mau sacerdote porque ele não quer ser corrigido e você como leigo for corrigir um sacerdote como eu já tive a experiência de ir corrigir um sacerdote com todo respeito com toda aquela delicadeza sabe na minha comunicação sabe o que ele falou quem é você para vir me corrigir você não sabe de nada e assim não me deu oportunidade nenhuma argumentativa e nem refutou nada que eu consegui chegar a dizer então eles não querem ser corrigidos então eles vão lá impõem e acabou você tem que obedecer e pronto porque é padre porque é bispo e pronto não é assim gente que funciona a igreja não é do bispo não é do padre não é do papa a igreja é de Cristo e se o papa ou o bispo ou os padres faz algo que esteja contrário ao ensinamento do Cristo contrário ao ensinamento da igreja contrário ao ensinamento da doutrina eles não devem ser obedecidos e isso é fato é por isso que São Jerônimo disse que não há besta mais feroz na terra do que um mau padre porque os padres não querem ser corrigidos eles vão lá impõem o que quer e acabou se você tem que obedecer e pronto porque se você não obedece eles vão lá e te proíbe de pregar proíbe o teu grupo vão lá e faz uma nota na diocese pra dizer que você não pode ir pra nenhum lugar acontece isso aí continua escrito e o autor da obra imperfeita aí ele vai falar dos leigos os leigos facilmente se emendam mas um mal eclesiástico é incorrigível veja ele diz quando o leigo o leigo é mais fácil de ser corrigido mas vai um padre ser corrigido vai você fazer uma crítica ao sacerdote vai você e a crítica que eu estou dizendo aqui não é uma crítica imprudente que te faça pecar pelo juízo temerário não você vai com fundamento você vai com a doutrina você vai com a história da igreja tem essa experiência para você ver o que você leva a maioria não querem ser corrigidos tratam as pessoas como ignorância o que tem de padre no mundo não estou falando mal de padre não isso não é falar mal é apresentar fatos o que tem de sacerdotes no mundo que em vez de resgatar almas estão fazendo as almas se perderem não é brincadeira é ignorância é falando heresia nas homilias é sendo da teologia da libertação isso é um fato e quantas e quantas vezes que eu cheguei aí na santa missa que em vez do evangelho o sacerdote estava falando era de política o sacerdote estava falando era de dengue o sacerdote estava falando gente tudo isso é a crise que aconteceu do conselho vaticano segundo pra cá com essas ideias inovadoras será que isso de fato é ser católico ai mas eu não vou falar nisso porque senão vou ser perseguido e etc e quem é que você quer ser cristão e não ser perseguido como assim santa joana d'arque ensinou defende o que é certo mesmo que isso signifique estar sozinho se achar isso difícil de fazer pede a deus a graça da fortaleza ó defende o que é certo mesmo que isso signifique estar sozinho o que a gente presencia hoje por exemplo em muitas lideranças da renovação carismática é que facilmente se submetem ao sacerdote mesmo ele falando o que está errado em nome de uma obediência não mas temos que ser obedientes mas será que isso de fato caracteriza uma obediência você obedecer o padre e desobedecer a doutrina da igreja você obedecer ao padre e você desobedecer a deus entenda que nem tudo que o padre fala de fato é verdade nem tudo mas o que acontece hoje é um abuso de autoridade por parte de muitos clérigos eles simplesmente vão lhe proibir vão lhe perseguir se você fizer uma mínima crítica uma mínima crítica você vai falar sobre assuntos da crise que hoje existe e eles vão lá e já lhe barra por que porque eles sabem muito bem que os leigos de hoje eles tem argumentos irrefutáveis porque vão lá na história da igreja vão lá no catecismo da igreja vão lá na tradição da igreja e tá aqui isso que o senhor tá fazendo é errado é abuso litúrgico isso daqui não pode o que que acontece então eles já cortam a conversa no início pra poder você não se posicionar precisamos ter cautela precisamos ter cuidado respeito lógico beija a mão do sacerdote se é que ele deixa né esteja lá de prontidão pra servir na sua paróquia e tal mas eu vou lhe dizer uma coisa nunca seja submisso ao erro por causa de uma ordem de um sacerdote ou de um bispo ou de um padre ou de um papa seja lá quem for ou um missionário um pregador seja lá quem for nós não podemos receber o que é errado o que é pecaminoso em nome da obediência não então meus irmãos entendam isso entendam o conselho vaticano segundo não considero ele como um mal mas do conselho vaticano segundo pra cá existiu muita gente distorcendo seu real sentido se apoiando em sua linguagem vou colocar entre aspas para poderem ter comportamentos errados para poder pregar heresias você vai ver você vai conversar com o padre da teologia da libertação que é que ele diz ah mas o conselho vaticano segundo trouxe para nós uma inovação trouxe para nós um novo viver a igreja atual tem que seguir a igreja atual mas será que a igreja atual meus irmãos é uma igreja diferente da igreja antiga vou botar aqui entre aspas não tem que acontecer uma continuidade tem que acontecer aí uma continuidade se isso for quebrado não é católico não é e está aqui o problema porque você vai argumentar o que não é católico você vai argumentar lá isso aqui não é católico isso aqui não pode acontecer você você pode prestar atenção que na missa vou colocar aqui na missa nova vou botar o nova entre aspas os padres muitos tem uma criatividade selvagem é apresentações teatrais lá as pessoas pulando lá ao redor do altar é colocando na missa músicas que que não devem ser colocadas na liturgia é esse sincretismo religioso é colocando gente da umbanda é leigo fazendo o evangelho pregando o evangelho na missa são criatividades selvagens erradas isso está errado e nós não podemos nos calar e se você se cala diante disso se você não quer reconhecer que isso é errado você está sendo apenas mais um do exército das trevas infiltrado dentro da igreja e São Pio X diz que os maiores inimigos da igreja estão infiltrados dentro dela como enfrentar tudo isso Daniel eita meu irmão esteja com a sua bíblia esteja com o seu catecismo e persevere e persevere na igreja firme não saia da igreja por causa da crise que existe não abandone a igreja por causa dos homens porque senão você nunca entrou nela por causa de Jesus esteja firme pregue a verdade e a verdade por si só ela denuncia e desmancha todas as mentiras pega o seu catecismo se alguém chegou e disse ah padre tal disse que se masturbar não é pecado aí você pega o catecismo olha pois aqui diz isso isso e isso não diz o que esse padre diz se ele é padre não dá o direito a ele de falar o que ele quiser ele tem que estar aqui ó fundamentado na sã doutrina da igreja uma vez eu conversando com um padre e disse ele falou que o demônio não existia não não existe demônio não existe e eu olhando para a situação disse padre o senhor é católico sou o senhor sabe o que é o catecismo da igreja católica com certeza ele disse sei você tem que seguir o catecismo da igreja tem lá no 414 diz satanás ou diabo bem como os demais demônios são anjos decaídos como é que o senhor diz que demônio não existe se o catecismo da igreja diz que existe ele disse rapaz você é muito atrevido veja ele sai do conflito argumentativo doutrinário para partir para o meu pessoal porque a argumentação faltou da parte dele para provar o que ele disse é desse jeito que funciona é desse jeitinho que funciona você vai com você ó você muitas das vezes o que é que acontece o padre nem lhe chama para conversar o bispo nem lhe chama para conversar nem insiste em lhe resgatar o que é que faz te proíbe te isola tanto faz como tanto fez isso é o exemplo de pastoreio que muitos padres e bispos na atualidade tem é esse o exemplo de pastor não é não é desse jeito que funciona então meus irmãos que nós possamos hoje eu fiz aqui alguns comentários aleatórios mas todos dentro da realidade da crise do conselho vascano segundo para cá eu irei fazer mais vídeos sabendo que esses vídeos geram uma grande perseguição contra mim existe uma pregação minha no youtube se você quiser você pode me pedir no meu instagram daniel me envia a pregação lá que eu te envio a pregação que eu preguei os maus padres são a ruína do povo esse tema de pregação que eu fiz ele repercutiu tanto gente tanto que quase recebi uma proibição de ó cesana mas eu cheguei para o bispo e disse as minhas argumentações utilizadas nessa pregação todas estão fundamentadas na aparição de nossa senhora de la salete estão fundamentadas na doutrina da igreja em frase de santos não foi o que eu pensei mas o que os santos pensaram o que os santos ensinaram então posso te enviar essa pregação para você entender como de fato está a situação atual tá bom e qualquer dúvida estamos aqui vamos rezar essa ave maria para encerrar essa live ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito ao fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Deus nos abençoe nos guarde que possamos ter firmeza firmeza diante de toda essa situação compartilhem Deus abençoe tchau 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 Obrigado.